Música Conhecido como árvore penteada, na verdade é um tamarinheiro diferentemente de outras árvores, pois cresceu de forma meio estranha. Seu caule envergou-se de leste para oeste, devido a ação dos ventos, que nos 66 quilômetros de litoral piauiense sopram de leste para oeste na maior parte do ano. O tamarinheiro já é considerado um ponto turístico da praia de Luiz Correia. A árvore está localizada próximo à Praia do Arrombado. O melhor é tirar fotos, seguindo o movimento da árvore. É o belo cartão postal do litoral do Piauí. Música